E outro evento que marcou também o fim de semana aqui na nossa região foi a festa da colheita de Joinville. Agricultores celebraram o resultado da terra, da produção. A festa já é uma tradição no distrito de Piraveiraba e teve desfile típico, claro né, muita comida e animação. A festa da colheita surgiu para agradecer tudo que foi semeado. É da agricultura que vem a força e a alegria da comunidade que não desiste das suas raízes. O desfile que reuniu agricultores, estudantes, carros alegóricos e trajes típicos envolveu mais de 1.200 pessoas, só na apresentação. E a expectativa dos organizadores é que outras mil pararam para assistir. O trânsito na rodovia estadual SC418 foi interrompido por 20 minutos. Foram três dias de festa que agitaram a sociedade Dona Francisca em Piraberaba. Na 41ª edição, os pratos típicos estavam presentes, com destaque para o famoso marreco recheado. A programação encerrou com tarde dançante e os convidados puderam levar para casa os produtos da decoração, doados pela comunidade.